Eu estava com um vestido, acima do joelho, e passou um carro, né, com um garoto de 10 anos. E o senhor me pediu uma informação, onde ficaria um banco, eu fui passar a informação pra ele, o garotinho pegou em meus sonhos e eu não gostei, me senti muito, foi uma situação que eu fiquei com muita vergonha. Eu já recebi, ah, gatinha, olha que linda, é ruiva, de certa forma isso não me incomoda, eu já acostumei um pouco com isso. Mas quando eu era mais novinha, eu passei por uma situação, o cara me sediou dentro do ônibus, foi uma situação completamente terrível pra mim, eu nunca tinha lidado com aquilo. Eu com 23 anos hoje, eu sei lidar melhor com a situação, entra aqui, sai aqui, pra mim tanto faz. Às vezes são elogios, às vezes não, né, são agressivos. Mas eu não ligo, eu não importo, mas eu acho que não tem nada a ver uma mulher, só porque uma mulher tá andando sozinha. Eu acho um falso de respeito, eu já fui assediada, eu até tô sem academia, porque eu acho que uns 12 caras, assim, começaram a me chamar de gostosa, falou coisas horríveis. Eu cheguei em casa chorando, eles acharam que eu tava, assim, adorando, né, o elogio, passou de carro, um gritou e aí atiçou os outros. Em situações que você tá sentada num banco, e a pessoa senta do seu lado, só falta, assim, subir pra ver seu decote, às vezes uma cruzada de perna que você tá, quer ver se vai ver alguma coisa, porque ele não vai ver nada, né, são situações que a gente ficou sanguíno. Quando as pessoas mexem, eu sinto um certo desconforto, eu não gosto, não, assim, eu acho invasivo. Muitas das vezes as mulheres gostam também pra sentir o astral melhor, né. Uma vez que eu falei oi com a mulher, eu me senti rir, porque eu não conhecia a mulher e tal, eu acho que é desnecessário, totalmente desnecessário. Tem hora que é abuso e tem hora que é normal, né, porque homem tem que cantar mesmo, né, pra pegar peguete, pra namorar mesmo, então só assim que você vai namorar um dia, né. Uma abuso é, sei lá, se ofender ela, né, se, sei lá, ir além da intimidade, até porque se você tá chegando, você não tem intimidade nenhuma, né. Passar uma varinha é menos elogio, né. É? Mas é uma elogia interna, você não vai falar o que ela quer dizer, né, ô gostosa, né, isso não. Às vezes a gente vê a mulher passando e tem um cara que tá passando, tipo, perto da gente, o cara dá uma cantada agressiva na mulher que a gente mesmo, como homem, não, tipo assim, não aceita, né. A cantada é como se fosse uma conquista, um desafio que o homem tem que conquistar aquilo ali, tem que conseguir chegar lá. Então ele não usa mais uma cantada bonita, elaborada, não chega pra fazer a mulher se sentir bem. Na verdade ele faz com que ele conquiste aquele objetivo final dele, que é conseguir aquela mulher, né, então eu acho que tá muito agressivo, sim. Eu acho, sim, que a roupa acaba se influenciando, sim, os homens. Eu não acho que dê o direito, mas eu também não acho que, dependendo da roupa que você vai vestir, se você sai na rua e ouve alguma coisa, você não tem tanto direito, assim, de reclamar. A forma como ela tá vestida não significa se ela é dessa forma ou daquela outra. Algumas, é, pode ser que usa pra provocar, pra chamar alguma atenção, mas aí, se você também usa aquilo e não tá com intenção nenhuma, as pessoas acabam confundindo, sabe. Tem mulheres que tem os seios mais avantajados, né, aí às vezes usa a camiseta, mas põe uma camiseta, uma jaqueta por cima, porque o homem fica por sua forma de engolir. É tudo uma questão de bom senso, né, o lugar que você tá, com quem que você tá, o que que você vai fazer. Mas eu acho que as pessoas têm que vestir o que elas se sentem bem. Muitas das vezes a roupa é tão extravagante que os homens não aguentam, porque as pessoas acabam tentando. Dependendo, né, do que a mulher coloca, realmente atiça um pouco do homem que tá fazendo um tipo de cantar. Ela tem o direito de vir, tem o direito de se vestir como quiser, e o porquê dela tá se vestindo assim, tá dentro da cabeça dela, ela que sabe. Pedir pra ser cantada é, como que diz, né, a história, né, é a piriguete da vez, né. Eu acho que dar, pode ser demais, né, pode ser uma roupa muito curta, né, um decote muito demais, porque ela tá pedindo pra tomar cantada, né, vai passar na obra e vai tomar cantada. A mulher, quando ela se veste, assim como o homem também, coloca uma roupa mais ousada, mais sensual, ela busca elogios, busca ser olhada, busca ser vista, mas não que ela esteja pedindo pra ser cantada e de uma forma até agressiva, como tem ocorrido em muitos casos. Nesse calor que tá aí, as pessoas choram, saia, mas nem tão vulgar, né. Você sente, né, nem tão, né. Eu já rasguei cinco shorts, mas eu acho que tava muito chamativo. Se a mulher tá com um decote, um decote, alguma coisa, eles são agressivos. Mas na minha concepção, eu acho que não é válido. Porque aí você tem que respeitar o modo da pessoa vestir, porque nós estamos livres pra a gente vestir o que a gente quiser, não é? Não, eu vou eu... Não, eu vou eu... Legenda Adriana Zanotto